O Kuala Lampur foi apenas o primeiro passo do longo caminho que João Sousa tem que calcorrear no ranking ATP. O regresso a Barcelona é o eterno retorno à casa que o fez crescer como tenista. Esta vitória é sentida por todos nesta escola que reconhecem ser um prémio do tamanho do empenho de João. Acho que um bocadinho como todos os portugueses, não é? Aqui na academia estávamos todos felizes por ele porque é um jogador que trabalha, que merece. Sabíamos que estes resultados tinham que chegar mais cedo ou mais tarde. Para mim é importante que isto seja o princípio, não o final. Isto é o início, eu acho, porque é um trabalho bem feito. São muitos partidos, desde o US Open, que ele ganhou 8 jogadores que estão no top 50, a parte de David Ferrer, que é top 10, porque isso é importante. Mas ganhar 8 jogadores no top 50 demuestra um nível. Nesta academia o apoio psicológico acompanha os jovens no seu desenvolvimento físico e académico. E é fundamental, sobretudo para jovens como João, que veio para cá com apenas 15 anos. Devo confessar que chorei algumas vezes, é óbvio, era muito pequeno. Portanto, não tinha ninguém em quem me apoiar nos momentos difíceis. Até que conheci algumas pessoas e que aprendi um bocadinho os costumes e a língua. Realmente foi muito difícil, mas pronto, hoje em dia já estou habituadíssimo a todos os costumes e a língua e tudo. E é como uma segunda família para mim. A preparação de um profissional de ténis é sempre acompanhada de formação académica. O João fez aqui a escolaridade obrigatória. Era uma das condições dos meus pais. Se eu reprovasse na escola, voltaria para Portugal. Por acaso, o meu pai até me confessou que eu não achava que eu durasse muito aqui em Barcelona. Voltaria para Portugal, mas realmente é que aguentei e ainda hoje em dia sigo por aqui, por estas terras. Nesta Academia de Barcelona é permitido aos jovens, desde cedo, aprender ténis. Isto porque existe uma articulação com o ensino regular. Significa que de cada vez que vão para torneios, não perdem escolaridade obrigatória. É uma situação que não existe em Portugal, tal que não existe em Portugal apoio os financeiros para a modalidade. A vida do tenista é muito regrada e condicionada pelos treinos e torneios. Todos os dias faz cinco horas entre o corte de ténis e o ginásio. Em época de competição, o esforço é mais duro. Tanto é que eu nas últimas três semanas perdi quatro quilos. Portanto, há que lidar com essa pressão dos torneios e com todo o entorno da competição. E não é fácil lidar mentalmente com essas situações. Na minha altura eu tinha aulas das cinco às dez da noite, chegava a casa às onze e meia e tinha que fazer comida para jantar. Imagina! O Fred não cozinhava, meu. O Fred era um burguês, não cozinhava nada. Nem hoje cozinha, vai cozinhar quando tinha 17 anos. Nesta Academia, o novo campeão é uma referência para os mais novos. Como o único trem que vai de Setúbal para Barcelona para cumprir um sonho. Podemos tomá-lo como exemplo, já que veio para aqui quando tinha 15 anos. Também posso levá-lo como um exemplo e uma motivação para me ajudar a continuar e a trabalhar. Sei pelo que o Nuno está a passar. Sinto-me um bocadinho identificado, obviamente. Ele tem 16 anos. Portanto, foi mais ou menos a idade com que eu vim para Barcelona. Já está exatamente pelo mesmo motivo para se tornar profissional de ténis e para aprender. Portanto, ajudo no que posso. Sempre que me é possível, ajudo. Portanto, acho que somos um bocadinho uma família aqui e ajudo na medida do possível. Frederico Marques, ele próprio campeão nacional de ténis aos 16 e 18 anos, partiu para Barcelona para construir carreira. Alguns problemas de saúde terminaram precocemente com a competição. Mas o caminho seguiu nos cortes, ajudando outros a conquistar pontos. É neste momento que endivido os louros ATP com o João Sousa. Nós temos uma ligação de treinador-jogador, mas também existe uma grande amizade. Gosto que é um bocadinho do nosso segredo, essa amizade. Somos muito amigos, porque realmente também não existe uma grande diferença de idade, não é? Eu e o João. Portanto, estamos sempre juntos. Ou seja, eu agora fui a Portugal com ele. Em todos os sítios que ele compareceu eu também estava. E existe, ou seja, um apoio imenso, tanto da sua parte como da minha. Gostamos realmente de ver o melhor. Seja uma equipa. Somos um. Muitas vezes somos um. João Sousa e Frederico Marques viajam 30 a 32 semanas ao ano, o que comporta um grande esforço financeiro. O treinador exclusivo do tenista lamenta a falta de patrocinadores e de agente. Realmente de dinheiro, não é? Muitas vezes para as viagens é preciso. Não temos nada, mesmo roupa, somos nós que temos de comprar. Muitas vezes saem aqueles números enormes, não é? Nos cheques e que realmente as pessoas pensam que já se está a ganhar imenso dinheiro, mas muitas vezes já se chega ao torneio com uma verba negativa enorme. Ou seja, desde viagens a hotéis a táxis, há imensas despesas neste esporte. O empresário Jorge Mendes já se interessou pelo tenista português, mas ainda não há contrato entre os dois. Neste momento, João Sousa ainda tem três torneios ATP. Moscou, este fim de semana, depois Valência, ATP 500, e até ao final do mês, fecha época com Paris, ATP 1000. Sempre a subir numa escalada de dificuldades, para um empenho e ambições que não têm muros nem barreiras. Figurar realmente neste top 50 é um sonho, tornar-se realidade. Não só figurar no top 50, mas também concretizar, vencer o meu primeiro torneio ATP. Sempre acreditei que podia concretizar o meu sonho, e sempre trabalhei para isso. E acho que se as pessoas trabalharem com muita dedicação, penso que tudo é possível. Como diz o meu pai, o limite é o céu, e portanto estou um bocadinho de acordo com isso. Me, I'm free.